Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre 3 prejuízos que os erros de português podem trazer para a sua carreira. Número 1, perda de credibilidade. Se você recebe um e-mail de uma pessoa escrevendo prezado com S e não com Z, você já vai começar a desconfiar que aquela pessoa não é tão qualificada para aquela posição quanto você imaginava. Número 2, erro de comunicação. Por exemplo, dizer não espera é diferente de dizer não espera. São duas mensagens diferentes e que mudam o significado somente pelo uso da vírgula. Então se a vírgula estiver empregada, ela tem um sentido e se não tiver, ela tem outro. E número 3, é a perda de produtividade. Se você passa uma mensagem confusa, você vai complicar a vida de todo mundo na sua equipe que vai demorar para entender o que você está querendo com algum e-mail, ou algum memorando, ou algum documento escrito. E isso vai prejudicar a produtividade geral da equipe. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha. Se inscreva no canal para receber o aviso dos próximos vídeos. Eu fiz um outro vídeo falando de 3 dicas para escrever melhor. O link está aqui na descrição. Assistam lá também, vale a pena. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.